O que santeiro não é ilusão, chama a boa tradição Viva a vida, sigo em frente, não tenho problemas com o que falar Oh, fala bem, fala bem minha moanca Oh, fala bem, fala bem minha amiguela Oh, fala bem, fala bem o meu ouvindo Oh, fala bem, fala bem a rato e o velho Ajuda a marido e cala a boca, chapató que atrapalhou Oh, fala bem, fala bem minha moanca Oh, fala bem, fala bem minha tendela Oh, fala bem, fala bem o meu ouvindo Oh, fala bem, fala bem a cartunela Oh, fala bem, fala bem a cartunela Oh, o que santeiro não é ilusão, chama a boa tradição Viva a vida, sigo em frente, não tenho problemas com o que falar Oh, fala bem, fala bem minha moanca Oh, fala bem, fala bem minha tendela Oh, fala bem, fala bem o meu ouvindo Oh, fala bem, fala bem a cartunela Oh, me ajuda a marido e a marido e a marido Duda a marido e cala a bocakad Capatal e atrapalhou Oh, escumada e a marido e a tal caminho Oh,裁ido não é ilusão ou é ilusão ou é ilusão, chama a carna Oh, chama a carteira Capatal e re protective e galona E é a razão de o seu ouvindo Oh, fala bem, fala bem o meu ouvindo Oh, classão que a galera Oh, fala bem a hora que acolha O povo que criou, sacrifica e não sabe a bola, sempre há de ver, se passa e vê, se passa e vê, se passa e vê, se passa e vê. O povo que criou, se passa e vê, se passa e vê, se passa e vê, se passa e vê, se passa e vê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL